Fala moçada, tudo bem? Meu nome é Caio Rocha, é uma honra imensa ter vocês aqui junto com a gente na coluna drone. Muito obrigado pessoal, vocês que ajudam a fazer do nosso canal, um canal que não para de crescer. Muito obrigado para você que curte nossos vídeos aqui, você que é inscrito. A propósito, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo, é de graça, tá bom? E você vai estar ajudando a gente a fomentar o nosso hobby aqui do nosso país, tá bom? Moçada, dando continuidade então, lista 6 drones para você que quer comprar um drone bem legal, bem barato, tá? Então a lista 6 drones de hoje são drones com câmera ultra baratos, tá bom moçada? Eu separei aqui 6 opções aqui, que a gente vai olhar cada um deles aqui, eu vou explicar por cima para você ter uma ideia do que cada um deles fazem, tá? E antes de mais nada, eu preciso lembrar o seguinte pessoal, esses drones que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são drones de brinquedo, tá bom pessoal? Não, não pode, eu vou mostrar aqui drones com câmera e tudo mais, mas vocês não podem ficar imaginando que vocês vão ter drones que tenham câmeras com aquelas imagens incríveis da DJI, da FIMI, da Hubson, que não vai ter, tá bom pessoal? Porque afinal de contas, esses aqui são drones de brinquedo, ou seja, são drones bem simples, tá bom? Eu vou explicar aí no decorrer do vídeo, algumas das features, algumas das características que cada um desses drones tem, tá bom? Eu lembro você que o link de todos esses drones aqui e muito mais pessoal, estão na descrição do vídeo, tá certo? Clique no cupom, ou melhor, clique aqui no link disponibilizado abaixo, tá bom? Na descrição, que é uma compra segura, né? A nossa Banggood aqui, nossa parceira do nosso canal aqui, é super tranquilo, você vai receber na sua casa como todos esses drones que a gente tem aqui, a gente mostra aqui no canal, tá bom? Então, 90% dos drones e peças e equipamentos mostrados aqui na coluna drone, pessoal, são todos vindos da Banggood, essa loja incrível lá, que é a nossa parceira, tá certo? Lembrando também que você pode adquirir esses equipamentos aqui usando seu cartão de crédito aí que você está no seu bolso agora, tá bom? Bom pessoal, então o primeiro que nós vamos mostrar aqui é um produto novo, tá certo? O Zeng Feitois, tá bom? O F198 Max, tá? Pessoal, esse drone aqui é um dronezinho bem bacaninha pra você que quer um dronezinho com câmera, tá bom? Vocês podem ver aqui embaixo, ó, ele tem a camerazinha deles, tá? Esses drones que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, embora que aparenta ser um drone grande, né? Igual esses grandão que a gente vê aí da DJI, da FIMI e tudo mais, pessoal, esses drones são bem pequenininhos, tá bom? Em torno aí do tamanho da palma da mão, quando eles estão assim fechadinho igual tá aqui, tá? Por que que eu separei esse drone aqui, pessoal? Um dos motivos é que além de ter câmera, né, ele também, ele é motor brushless, ou seja, são motores que não são escovados, são motores de melhor qualidade, tá bom? Não que o outro não seja, né, mas esse aqui é melhor, tá? Tem um consumo de energia elétrica melhor, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, outra coisa importante que vocês vão... Toda vez que vocês forem comprar drones desses mais baratinhos, que são drones que a gente chama de FPV, que são aqueles que você vai conectar usando um aplicativo que você vai baixar, tá? Você baixa no fabricante, no site do fabricante, ou aqui mesmo, deixa eu ver aqui se esse aqui tem o site aqui embaixo, geralmente mostra aqui o link ou o código QR Code pra você poder fazer o download do aplicativo, tá bom? Esse aqui eu acho que não tem, ou tá em alguma parte aqui, um lugar que tem aqui o link pra você fazer o download, tá? Uma coisa que é importante que vocês têm que observar, pessoal, na aquisição desses drones de brinquedo mais simples é isso aqui, ó, tá? Entre outras coisas, ó, motor brushless, né, ou seja, um motozinho melhor. Tempo de voo é um pouco mais do que os vídeos, os drones que a gente mostrou no último vídeo, né? Ou seja, são entre 8, 9, 10, 15 minutos em média, tá? Um pouquinho mais, tá? Outra coisa também, pessoal, que é importante isso aqui, ó, FPV 2.4G Wi-Fi, ou seja, as imagens que você vai ver aqui, ó, usando o seu celular, né, você vai conectar com o drone através de Wi-Fi, tá? Então você tem que observar, se daqui tiver, por exemplo, 5.0, FPV 5.8 GHz, o seu celular, o celular que você vai usar pra fazer e ver as imagens aqui, ele tem que ser esses novos sistemas de Wi-Fi 5.8 GHz, tá? Esses celulares mais novos aí, já todos já estão vindo quase que padrão 5.8 GHz, tá bom? Então você tem que observar isso aqui, tá? Bom, pessoal, então, ó, bem legal, ele tem essa, tem a camerazinha dele aqui, vem esses equipamentos que tá mostrando aqui, ó, então vem lá a bolsinha, vem aqui a reserva, carregador, screwdriver, né, o parafuso, etc, e a bateria modular, tá? Lembrando sempre, pessoal, compre duas ou mais baterias, tá certo? Preço, R$112,00, esse dronezinho bem bacaninha pra você se divertir aí, inclusive dar de presente também, que é uma das coisas que eu mais recomendo, pessoal. Eu percebi que no vídeo anterior, a grande maioria do pessoal comprou os drones pra dar de presente também, comprou em quantidade pra dar de presente, fiquei surpreso que a galera realmente aproveitou aí o preço e também o frete, né? R$8,23 o frete direto pela Banggood, muito legal, tá? Próximo drone, então, é o LISRC E100 Wi-Fi, tá? Outra coisa também que é importante a gente observar nesses drones de brinquedo, pessoal, que quando aparece aqui que ele é câmera Wi-Fi, desculpa, câmera 4K, não significa que você vai ver aquelas imagens incríveis, Full HD, maravilhosas, estabilizadinhas, não, pessoal, isso aqui são drones de brinquedo, tá? Esse 4K significa que o tamanho da imagem da câmera, que a câmera consegue tirar o máximo de foto aqui, ela é do tamanho 4K, não significa que a qualidade vai ser de 4K, igual a gente vê nos DJI da vida, né? Só pra vocês terem ideia, um drone com câmera Full HD 4K ou UHD 4K, por exemplo, ele não custa menos de R$2,000, R$3,000, R$4,000, R$5,000, tá? Então, nós estamos falando aqui de drone de R$112,00, preço de pinga, né? Então, a gente tem que considerar esse detalhe, tá bom? Mas, enfim, esse dronezinho também eu separei, pessoal, porque ele é muito interessante, porque ele também tem essa... você tem a opção de você comprar ou com uma câmera simples ou a dual camera, tá? Ou seja, são duas camerazinhas que vêm no seu dronezinho aqui pra você tirar suas fotos e tudo mais, tá? Ou fazer suas filmagens. Alguns... alguns outros drones, esse negócio aqui em cima, ele não... ele... Ele é... ao invés de ser uma câmera extra, ele também pode ser um sensor de obstáculos, tá? Geralmente, o sensor de obstáculos desses dronezinhos de brinquedos simplesinhos são sensores de obstáculos mais pra frente, tá certo? Mas, enfim, pessoal, um dronezinho muito legal e também já é 5.8 GHz aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Em alguma parte aqui ele fala da transmissão. Aqui, ó. Ah, esse aqui é do controle remoto, tá? 2.4 GHz aí é padrão, tá certo? Mas, enfim, pessoal, um dronezinho que eu achei muito bonitinho, pequenininho, bem legal pra você se divertir bastante aí, pra você dar de presente pra garotada. Inclusive, muita gente também tá comprando esses dronezinhos aqui pra poder deixar guardado. E quando tem um aniversário de um amiguinho, um amiguinho do filho, etc., ou um amigo do trabalho e tudo mais, da escola, acaba dando de presente, tá? Esse aqui, pessoal, é uma coisa também que tem que observar que esse aqui, ó, ele é ajustável, o tilt da câmera, né? Ou seja, pra cima e pra baixo, assim, ele é ajustado apenas manualmente. Ou seja, antes de decolar com ele, você vai ter que ajustar o ângulo da sua câmera, fechou? Preço, então, R$112,00. Ah, compre a partir de duas ou três baterias, tá? E o frete aqui, R$3,88, tá? De graça, né? O próximo, então, é o XQJK9 Pro, tá? Esse dronezinho aqui eu também achei interessante porque ele tem sensor de obstáculo infravermelho, tá certo? Então, a gente tem que lembrar que esses sistemas de sensor de obstáculo infravermelho, se tiver uma, por exemplo, debaixo do sol forte, por exemplo, eles não funcionam muito bem, tá certo? Mas ele é um recurso que tá disponível pra aqui pro seu drone. Vem nessa maletinha aqui, ó, acho bem legal. As maletinhas dos meus drones que eu comprei, até hoje eu tenho todas elas, eu guardo um monte de treco lá, né? Ou então eu guardo o próprio drone. E olha o tamanho dele aqui, como eu falei pra vocês. Geralmente esses drones fechados, pessoal, esses drones de brinquedo mais baratinhos, eles são do tamanho aí de uma... da palma da mão, tá bom? Mas assim, pessoal, eu achei muito bonitinho, que ele lembra um pouquinho dos novos DJI Mini, né? Os Mavic Minis, o DJI Mini 2, etc. E tal, tá bom? Tem mais imagens aqui dele, tá certo? Ele é... Tem um sistema óptico, né? De controle aí de altitude, né? Porque... Ah, outra coisa também que é importante lembrar, que esses dronezinhos aqui, pessoal, eles não ficam paradinho, perfeitinho no céu, igual um Mavic, por exemplo. Não. Porque aqueles... Esses drones aí, que ficam parados, bem estável no ar, são drones que têm GPS. Esses dronezinhos aqui, de brinquedo, simplesinho, não tem. Ele tem uma certa... Digamos, uma certa... Ele fica paradinho, mais ou menos, assim, no céu, assim, né? Quando ele está voando, porque tem um sistema óptico de altitude, tá? De... De... Ali para manter a posição dele parado no ar, tá certo? Preço, então, dele aqui, a partir de R$122,00, vale a pena você estar comprando em quantidade. O próximo, então, pessoal, mais um que segue a mesma linha, tá? O XKJ-K6 Max, tá? E esse aqui, por que eu separei esse aqui, né? Porque ele vem com três câmerazinhas, tá? De novo, são câmeras simples, tá? Embora esteja HD aqui. Geralmente, a resolução desses drones aqui são para filmagem em VGA, tá? Ou seja, ou um... Tem aí um megapixel, alguma coisa assim, tá? Mas eu achei bem legalzinho dele aqui, pessoal, porque ele tem essa carinha aqui com três câmeras. E para que essas três câmeras? Uma filma, tira foto na vertical. Outra na horizontal, tá bom? Inclusive, tem até a foto aqui, ó. Mostrando aqui, ó, um vídeo dele real, né? Do aparelhinho. Vocês veem que são drones bem simplesinhos, tá, pessoal? Então, é interessante para você dar de presente ou então para você aprender a voar, tá certo? Doze minutos de distância, né? E como eu falei para você, ó, aqui, ó. Foto na horizontal. Uma câmera auxiliar. E uma foto aqui, ele tira... Essa aqui é para tirar foto na vertical para você colocar nas suas redes sociais e tudo mais, tá bom? Bem legalzinho. Tem a grande maioria desses... Praticamente todos esses drones que eu estou mostrando hoje são baterias modulares. E quando vem bateria modular, igual está aqui, são baterias que estão dentro desse módulozinho, dentro dessa caixinha aqui. Só isso, tá? Tempo de voo aí em torno de 10 minutinhos, 12 minutinhos, tá certo? Bem legalzinho para você se divertir, para você brincar bastante aqui com o seu dronezinho e tirar umas fotinhos também bem simplesinha e tudo mais, tá bom? A partir de R$122,00, você pode comprar, lembrando mais uma vez, que você pode comprar através do seu cartão de crédito também, tá? O próximo que eu separei aqui, pessoal, é o XKJKY102, tá? Por que que eu separei esse aqui? Ele segue praticamente a mesma receita de todos os demais. Inclusive, você pode reparar, pessoal, o preço é praticamente o mesmo, ó. Tá? Por que que eu separei ele aqui? Porque eu acho muito legalzinho, pessoal, esse dronezinho aqui que lembra os nostálgicos Phantom, né? O DJI Phantom, né? Que durante muitos anos foi a vedete aí, o sonho de consumo da gente que gosta de drones e tudo mais, tá certo? E ele segue, como eu falei, praticamente a mesma receita, né? Tem um tempo de voo em torno de 10 a 12 minutos. Ele tem aqui o FPV dele, ou seja, as imagens transmitidas dele em 2.4 GHz, tá? Então, você que tem um celular um pouco mais antiguinho, você vai conseguir operar ele. Basta você baixar... Geralmente, pessoal, o aplicativo de um serve em todos, tá? Porque várias peças desses drones aqui são intercambiáveis. Como vocês podem reparar, por exemplo, eles são... A questão, por exemplo, do controle remoto. O controle remoto desses drones aqui, vocês podem reparar, que são praticamente o mesmo pra todos eles, né? Isso é uma forma de baratear o custo, né? Pra você ter aí um drone bem mais em conta, né? Mas aqui, pessoal, bem legalzinho. Ó, tá vendo? O controle remoto deles é praticamente o mesmo, tá? Aí você coloca aqui o seu celular e faz os seus voos vendo as imagens do coisa, tá? São imagens simples, eu reforço, tá? Porque muitas das vezes a pessoa vê... Pessoal, não adianta. Se você ver qualquer anúncio aí falando de drones com essas imagens incríveis aqui, ó. Essas imagens maravilhosas e tudo mais aqui que eles mostram aqui, ó, né? Não existe drone que tire fotos e faça vídeos com essa qualidade aqui por menos de dois mil reais. Não existe, tá, pessoal? Então, viu isso aí, pessoal? Pula fora, que não dá jogo, tá bom? Cento e vinte e dois reais entrega já pela Banggood Priority Shipping. Vale a pena você comprar de quantidade, pessoal. Muito bacana mesmo, tá? E lembrando que esse drone aqui, você também tem que observar isso aqui, ó. O envio deles em até 24 horas. Ou seja, você comprou, confirmou lá o cartão de crédito, o pagamento Pix, eu acho que faz Pix também. Meu, já no dia seguinte já começam a enviar pra você, tá bom? Lembrando também outra coisa aqui, pessoal, que eu sempre tenho que lembrar, que aqui você consegue trocar aqui em cima, você consegue trocar o valor, né? E você também consegue trocar a linguagem, você pode deixar em português, tá bom? E o nosso último drone da nossa lista, seis drones baratos com câmera, ultra baratos com câmera, é esse aqui, o LSRC-XD1 Pro. E, de novo, segue a mesma receitinha, tá, de todos os demais. Por que que eu fiz questão de pegar esse, mostrar esse dronezinho aqui? Porque ele tem essa carinha aqui dos antigos Spire, né? É, antigo não, né? Até hoje é fabricado o Spire, né? Já tá no Spire 3 ou 4, alguma coisa assim. Mas o Spire é aqueles drones que ele, quando decolava, você conseguia levantar as perninhas dele aqui através do controle remoto, tá? Esse não faz isso, tá? Ele é estático aqui, o trem de pouso dele. Mas eu, particularmente, gosto bastante desses drones que tem esse formato diferente, tá? O tempo de voo dele é um pouquinho menor, né? A partir de oito minutos, porque ele é mais pesado também, tá certo? FPV, ó, de novo, FPV 2.4 GHz, o que é muito bom, né? E assim, pessoal, muito legalzinho. Uma coisa também que esse drone aqui, que é interessante vocês lembrarem, é que essa câmera aqui, você consegue mudar a posição dela, tá? Só que ela é manual, tá? Então, antes de voar, você tem que ajustar a câmera para que você consiga fotografar ou filmar aquilo que você queira com o seu drone, tá certo? Acho que tem um ou outro aqui que eu passei aqui, deixa eu ver aqui, que eles são ajustáveis, acho que esse aqui, ó. Esse aqui, ele é ajustável no controle remoto, ou seja, eu consigo... Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui um motorzinho aqui, um eixo aqui, no coisa aqui, né? Na câmera, que permite eu ajustar o tilt, ou seja, verticalmente o ângulo da câmera, tá bom? Esse aqui não, esse aqui eu só consigo ajustar através com o drone no chão, tá bom? E bem legal, viu, pessoal? Vale a pena você mandar esse vídeo aqui para o seu amigo aí, para quem você queira que venha junto com a gente aí, que entre para o nosso hobby, pessoal. Quanto mais pessoas tiverem o nosso hobby, melhor para todo mundo, mais produtos eles vão te lançar, o preço acaba diminuindo, né? Eu lembro que quando eu comecei a voar drones, um drone desse aqui não saia por menos de 700, 800 reais. Hoje em dia está bem mais em conta, tá? Lembrando mais uma vez, você pode comprar a partir de duas baterias, vale a pena você estar fazendo aí o uso desses drones aqui. Pessoal, existe uma infinidade de drones, eu vou mostrando para vocês aqui ao longo da nossa lista 6, é bem legal você acompanhar o nosso glorioso lista 6, porque afinal de contas, moçada, você vai, eu vou discorrendo aqui um pouquinho, dando algumas dicas e explicando um pouquinho ali, não dá para explicar muito, porque senão o vídeo fica muito grande, mas vou explicando um pouquinho alguns detalhes de cada um dos drones aqui, tá bom? Eu lembro você que na descrição do vídeo está aqui a opção para você comprar e comprar em quantidade aí, para você inclusive deixar aí para um dia que tiver a festinha de aniversário do seu filho, ou então do amiguinho do seu filho, ao invés de ficar comprando roupa, ou comprando tênis, por exemplo, que custa às vezes bem mais do que um drone, compra um produto desse, pessoal, faz uma criança feliz, ou então faça você feliz, e começar aí no mundo de voar drones, para você pegar um dia a mão e quem sabe até você ser um profissional no mundo dos drones futuramente, tá bom? Deixo para vocês então, mais uma vez, segue a gente nas nossas redes sociais, clica no link abaixo para você se inscrever, clica também no sininho, tá bom? E não esqueça, curte drones, gostam do assunto, então se inscreva aqui na coluna Drone, toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, e a gente se vê claro no próximo vídeo.